De quem são os cantos do outro lado do rio? Sim. O que foi, lobo? Tenho boas e más notícias. Primeiro a boa, o capitão da tropa de Nilfgaard sabe para onde a Jennifer foi. E a má é que temos que matar o grifo pra ele. O que mais ele poderia querer de dois bruxos? Vamos, me diga o que sabe. O grifo abandonou seu esconderijo. Tenho de fazer uma isca, preparar uma armadilha. E como está indo? Descobri algumas coisas. É um macho e tinha um ninho na floresta vulpina. O povo de Nilfgaard queimou a floresta, mataram sua companheira, esmagaram os ovos da ninhada. Achavam que tinham arrumado as coisas. É sempre a mesma coisa. Em vez de contratarem um profissional, eles tentam fazer sozinhos, só deixando as coisas piores. Peguei a cáscara. Deve funcionar direitinho. Aroma poderoso. Tá mais pra fedor. Garoto da cidade. Carne podre, esterco, mijo. Aromas comuns do campo. Lembra de Tretagor? Caçando aqueles elgul na pilha de lixo? Você passou metade do dia seguinte tomando banho, se esfregando. Como poderia esquecer? Algum dia você vai parar de lembrar disso? Ótimo. Se tudo já está pronto, é só falar e vamos começar a trabalhar. Estou pronto. Não adianta esperar. Vamos encontrar um bom local para fazer uma emboscada. Já escolhi um lugar. Do outro lado do córrego, há campos e um bosque. Bastante espaço e longe o suficiente para ninguém nos atrapalhar. Ótimo. Nos vemos lá. Ótimo. 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 Um córrego, ondas âmbar de grãos, lugar encantador, perfeito para uma emboscada. Eu sei como escolher. Então, pronto? Vamos começar. O vento está bom, o aroma da isca vai se espalhar rapidamente. Agora tudo que temos que fazer é esperar. Bem, podemos nos agachar na sombra daquelas bétumas. Então me conte. Depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? Dar de olho em um contrato? Não. Vou para Caer Morhen. Meio cedo para descansar para o inverno. A neve ainda está longe, sim. E é isso que me preocupa. Nilfgaard cruzou o Pontar ao leste. Isso deixa eles talvez uma semana marchando de Caer Morhen. Se alcançarem o vale antes da neve cobrir as passagens, bem, precisamos cobrir os nossos rastros. Esconder nossos caminhos. Falando no inverno e sua proximidade, acha que vai comparecer esse ano? É, talvez. Talvez com uma convidada. Ouviu isso? Está perto. Vamos lá dar as calorosas boas-vindas. Espera. Despeço. Uma besta. Ganhei ela num jogo de cartas enquanto você estava correndo por aí. Pode ser útil. Um bruxo com uma besta? Vamos quebrar a tradição? Para de falar. Tenho um grifo para matar. Obrigado. Obrigado. Ele vai merdulhar. Boa. 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 Então Boa. Boa. Ah. Boa. 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 Não deixem de fugir! 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 Não deixem de fugir!